Olá amigos, você já ouviu falar que Paris vai sediar os Jogos Olímpicos? É impossível que você tenha perdido essa informação, mas já faz um tempo que não se fala mais nada. Tudo será decidido em 2024, 100 anos depois da última edição dos Jogos Olímpicos da capital francesa. As Olimpíadas trazem grandes mudanças, e para sediar tal evento, projetos colossais estão em andamento. Lançado em 2014, o projeto Grand Paris Express é a prova disso. Da mesma forma, a transformação da Praça de Châtelet mudará muitas coisas em Paris. Isso sem levar em conta as inúmeras instalações esportivas planejadas. Múltiplas instalações desportivas já estão presentes e serão utilizadas. Embora o orçamento de Paris para 2024 esteja estimado em 6,6 bilhões de euros, Paris está em dificuldades. A mudança para circular corre o risco de mergulhar os parisienses num verdadeiro aborrecimento. A organização dos Jogos Olímpicos exige uma necessidade constante de espaço. Os prazos também podem ser muito complicados de cumprir. Um evento desta envergadura exige uma organização meticulosa. Em primeiro lugar, é obrigatório abrigar a todos. Além disso, a segurança continua sendo uma questão fundamental. O ambiente continua sendo a prioridade desta nova edição dos Jogos Olímpicos. Mas o que a cidade de Paris terá que enfrentar para sediar essas Olimpíadas? Os Jogos Olímpicos são uma competição esportiva global. Acontece a cada quatro anos e reúne um grande número de práticas esportivas. A primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos aconteceu em 1896, em Atenas. Para acolher este evento colossal nas melhores condições, a capital francesa embarca em múltiplos projetos desproporcionais. Mas será que ela corresponderá às expectativas? Para começar, Paris decidiu colocar um novo metrô a serviço dos Jogos Olímpicos. O Grand Paris Express é o projeto de transporte e desenvolvimento que deverá permitir aos residentes da Ile de France viajar com muito mais facilidade. Lançado em 2014, este metrô é o trunfo que a cidade de Paris necessita para organizar a realização dos Jogos Olímpicos. Para passar de um subúrbio a outro, não será mais necessário passar por Paris. Ele cria quatro novas linhas automáticas, que servirão mais de 68 estações, todas acessíveis e ligadas à rede existente. Com seus três milhões de passageiros transportados todos os dias, tem apenas um objetivo, aliviar as outras linhas. Além dos Jogos Olímpicos, este projeto irá provocar grandes mudanças na cidade, reduzindo também as desigualdades em Paris. No entanto, parece que este novo metrô não estará pronto a tempo para o verão de 2024. Segundo os engenheiros do projeto, deverá ser gradualmente colocado em serviço até 2030. Os Jogos Olímpicos são palco de muitas mudanças, e a Praça de Châtelet também recebeu uma reforma. Esta emblemática praça parisiense é delimitada por dois teatros frente a frente. O Teatro de Châtelet, de um lado, e o Teatro Sarrat-Bernard, do outro. É por isso que a prefeita de Paris quer fazer da praça um espaço de convivência e de expressão artística. A atual rotatória central, então, deverá desaparecer. Foi estimado para este projeto um orçamento de dois milhões de euros. Anne Hidalgo estima a conclusão da pavimentação e diversos empreendimentos até o início da primavera de 2024. Isso significa que a praça deverá estar pronta para receber centenas de milhares de visitantes de todo o mundo que participarão dos Jogos Olímpicos. As transformações adicionais deverão ocorrer após o prazo desportivo internacional. Além disso, como parte dos Jogos Olímpicos, são obrigatórias múltiplas instalações desportivas. É claro que Paris já possui inúmeras instalações desportivas, como o Estádio de France, Roland Garros e o Velódromo Inverno. No entanto, é em Saint-Saint-Denis que a Vila Olímpica estará instalada. 46 hectares, 11 mil apartamentos, 120 mil quilômetros quadrados de escritórios, 3.200 metros quadrados de comércio e 7 hectares de espaços verdes preparam-se para receber 17 mil atletas participantes da competição. A vila será transformada em novas moradias para a cidade. A capital francesa também necessitava de um centro aquático olímpico. O novo fica em Saint-Denis, em frente ao State de France. Será equipado com painéis solares e cobertura em madeira. Os estantes serão feitos de plástico reciclado. Uma nova sala também verá a luz do dia no bairro de Chapelle. Com 8 mil lugares, deverá sediar principalmente eventos de luta livre, basquete e handebol. Posteriormente, será o principal centro de basquete parisiense ou do handebol do PSG. Falamos também do novo centro de escalada Le Bourget. Desta vez, são instalações temporárias. Também no coração da capital, as transformações estão bem encaminhadas. Estão previstos 5 mil projetos. Tudo está sendo feito para tornar a cidade de Paris mais agradável para se viver. No entanto, desde junho passado, menos de 10% dos projetos foram concluídos. Estaria Paris em dificuldade diante de um evento de tal envergadura? A transformação do aparelho não parece ser uma unanimidade. Uma estrada olímpica será criada durante os Jogos Olímpicos. Uma das três faixas do Rodoanel será neutralizada para facilitar a circulação dos atletas durante a competição. O município pretende manter esse sistema após o término do evento. No entanto, o anel viário de Paris é composto pelos 35 quilômetros mais movimentados da Europa. Um milhão e meio de veículos circulam por lá todos os dias. O eixo contorna a capital, mas também liga Paris ao resto do país e à Europa, abastecendo as principais rodovias francesas. 30 minutos são suficientes para contornar a capital, mas na verdade muitas vezes é necessário mais de uma hora para percorrer esses quilômetros. E o que acontecerá com uma faixa menos? É certo que a mudança do anel viário de Paris preocupa muitos motoristas. Petições contra o projeto estão até surgindo. Apesar das opiniões negativas, a autarquia persiste e sinaliza. O projeto virá a luz do dia contra todas as probabilidades. É verdade que um evento como os Jogos Olímpicos requer muito espaço. E Paris entendeu bem isso. Nenhuma obra em estradas ou redes poderá ocorrer a partir de 15 de junho de 2024 na capital, durante três meses. Isso deverá liberar espaço para os Jogos Olímpicos e para as Paralimpíadas. E de certa forma, o entorno dos locais olímpicos estará protegido. A partir de 15 de março, não será possível iniciar novas obras. Isso inclui os arredores dos locais de competição, o Sena, as principais estações e locais ao redor. Para se preparar para a realização dos Jogos Olímpicos, foram antecipadas obras em pistas e ciclovias. Outro ponto muito importante não é outro, senão a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Infelizmente, parece que a maioria dos projetos olímpicos acumularam um atraso considerável. Isso poderá até levar a uma derrapagem orçamental. O fim das obras da maioria dos locais está previsto para o final de 2023. Porém, os riscos quanto ao cronograma de entrega das obras olímpicas são grandes. A entrega da maior parte dos equipamentos foi adiada para 2024, o que preocupa bastante. Trata-se apenas de um atraso de algumas semanas. Contudo, a equipe municipal garante que tudo ficará pronto a tempo. De qualquer forma, é isso que se espera. Os Jogos Olímpicos exigem uma organização cuidadosa. A segurança continua a ser uma questão essencial. Toda a cidade de Paris será isolada e protegida o quanto possível, e as apostas são altas. No entanto, as empresas de segurança privada têm muitos poucos funcionários. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos terá, portanto, que recorrer às reservas operacionais da polícia e até do exército. Assim, o Estado implementou um plano de ação em grande escala. Por outro lado, é a questão da habitação que se coloca. Os pedidos de habitação desafiarão toda a concorrência durante a competição, que parece que é a plataforma Airbnb que tem prioridade. A plataforma de aluguel sazional deverá gerar cerca de 1 bilhão de euros em benefícios econômicos, com 130 mil hóspedes, oferecendo alojamento a cerca de 560 mil turistas durante os Jogos Olímpicos. É verdade que permanecer num território com um excedente de cerca de 15 milhões de visitantes não é uma tarefa fácil. Será que o Airbnb realmente conseguirá enfrentar o desafio? Por fim, a questão ambiental é essencial para a organização de Paris em 2024. Depois do desastre ecológico representado pela Copa do Mundo de Futebol no Catar, a companhia francesa aprendeu a lição. Por isso, fez do ambiente uma de suas prioridades. Os Jogos Olímpicos e as Paralimpíadas de Paris vão estabelecer novos padrões de responsabilidade ambiental. A cidade está tentando organizar este evento esportivo global, tendo em conta as questões ambientais. Como resultado, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 são os mais responsáveis a nível social, econômico e ambiental. E o objetivo é simples, reduzir pela metade as emissões de carbono associadas aos Jogos Olímpicos. Para isso, Paris baseia-se nas edições de Londres 2012 e Rio 2016. É necessário, portanto, evitar qualquer pegada de carbono desnecessária. É por isso que as infraestruturas são reduzidas, reutilizáveis e construídas de forma responsável. Certamente este projeto é ambicioso, mas a cidade de Paris parece pronta para aceitar o desafio. Organizar um evento de escala como as Olimpíadas exige um trabalho colossal. Isto inclui o Grand Paris Express, a Plaza de Châtelet e muitos outros empreendimentos ligados à competição. No entanto, Paris parece estar passando por certas dificuldades. As mudanças no anel viário colocaram os motoristas em uma situação delicada. A necessidade de espaço é constante e cumprir prazos parece muito complicado. Tudo isso exige uma organização cuidadosa, na habitação, segurança e ambiente. Mas a cidade de Paris será realmente capaz de realizar este evento? De qualquer forma, eles não têm mais escolha.